O Pelotas, confira agora os melhores lances da partida. Prendendo a bola de número 10 da equipe do Pelotas. Esse é o Sidney, virou bem de lado o Wiser antes que o Scar dos Gaúchos chegou na jogada que deu firme. Bingo. Ficou na área do Pelotas. Chegando o Jamir, uma bomba! Jamir chegou de trás, na entrada da área, uma bomba, colocou a bola pela linha de fundo. Vai do Grêmio com o Gilson. Ajeitou para a chegada do Caio, uma bomba, feitou! Gol! O do Grêmio! Na entrada da área, o Caio soltou a bomba, a bola bateu no poste e foi para a rede. Pode ser o gol do título gaúcho do Grêmio em 1993. Caio, come do gol. Aberto para cá no estádio da Boca do Lobo em Pelotas. Caiu o Grêmio em 1, Pelotas a 0. Conduziu, vem a bola, o Denner puxou a tabela, recebeu na área. Pode marcar, tirou! A bola foi para fora, muito perto do poste esquerdo do goleiro Leonetti. Mas que jogada do Denner! Liscado do Gaúcho no Pablo, tentou dominar. A bola ficou no Liscado do Gaúcho. Tem condições, a clima é uma bomba! A bola passou muito perto do travessão do gol do Adelir Maria. Denner, com categoria de calcanhar para o Gilson, houve o corte do Eugênio, a bola ficou no Fabinho, tentou a virada alto sobre o gol do Leonetti. Olha a bola na área do Grêmio, Adelir Maria subiu, soltou, a bola está ficando para o Liscado do Gaúcho. O gol do Pelota Suísta do Gaúcho, empatado o jogo, um para o Grêmio, um também para o Pelota. Um resultado que ainda dá o título ao Grêmio. O Grêmio é campeão gaúcho de mil novecentos e novecentos e novecentos e três. O Grêmio é campeão gaúcho de mil novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e novecentos e novecentos. É, os jogadores do Grêmio fizeram a festa ainda dentro do gramado do estádio da Boca do Lobo. Confira. De direito e de fato, Ademir Maria, que além de goleiro é advogado, começou o processo de festa e felicidade. Campeões gaúchos e jogadores do Grêmio vieram comemorar aqui, junto com a torcida. É emoção pura, a maior de todas, a flor da pele, nos gestos e palavras de cada campeão. Primeiro título, a felicidade é muita e primeiro ganhou muito o título do Grêmio. O time mereceu, com todo mundo de parabéns. É o Grêmio campeão, pra todo o Brasil ouvir. É o Grêmio campeão. Em Porto Alegre, a distância não impediu o clima de pé. Afinal, faltando três rodadas pro encerramento do campeonato, o Grêmio tinha uma vantagem de seis pontos sobre o maior rival, o Inter. O gol de Caio deixou o torcedor mais no time. Alguém tira esse campeonato do Grêmio ainda ou não? Não, esse já é do Grêmio. Tem jeito. Não tem jeito, esse é do Grêmio mesmo. O empate em um a um garantiu ao Grêmio o título de campeão gaúcho de 93. E a alegria se espalhou entre os Grêmios. É campeão, é campeão. Pela que é em cima do Pelotas, em cima do Grêmio, do Inter, a era mais gostosa. E a informação final. O ato chegou até a ser publicado no Diário Oficial semana passada. Tchau.